Mais um aqui, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando mais um. O que é que você matou, professor Eugênio? Eu não fiz nadinha, não. Você é inocente? Qual a tua participação? Eu fiz isso daí, foi o Miguel e eu conto. Como é que você sabe que foi o Miguel? Você estava com ele? Me contaram, senhor. Eles me contaram e por que é que te contaram? Claro, eu estava lá em casa, vocês chegaram e me contaram o conto. Ele chegou nervoso lá, vocês me contou. Você é inocente? Eu sou inocente. Muito bem, nós estamos aqui no bairro Dondona Soares. A polícia militar, o Gói, trabalhando e, segundo informações, um envolvido no crime do professor Algini, que é exatamente o Fernando. Aqui muitas pessoas, dá para você ver ali da parte de cima, e a vítima pode estar escondida em um desses quintais. E a polícia está aqui na região, nas redondezas aqui do bairro Dondona Soares, fazendo diligência. São os homens que estão nos quintais, é o Gói que está à procura de um dos envolvidos no crime, na morte do professor Algini, que todo mundo sabe que teve uma ampla repercussão esse crime em todo o estado do Maranhão. Inclusive, os familiares estão pedindo que o jovem se entregue logo para a polícia para evitar. Então, a equipe do programa Pinheiro, agora com exclusividade, está exatamente aqui no bairro Dondona Soares, onde o movimento realmente é muito grande. Os policiais, a própria população, os vizinhos, na verdade, é um crime que acabou abalando toda a população pinheirense. Nem mesmo aqui no bairro Dondona Soares as pessoas estão apoiando. Na verdade, o apoio aqui é exatamente para a polícia, a polícia militar e o Gói que estão trabalhando. Os policiais, neste exato momento, estão aqui nos quintais à procura de mais um envolvido. Neste momento, nós estamos mostrando o trabalho da polícia numa área alagada. Os policiais dentro do mato, praticamente dentro da lama, fazendo todo esse trabalho. na tentativa de localizar mais o suspeito do assassinato do Algeni. Só lembrando que tem um lá dentro da viatura do Gói. Correria neste momento, muita correria, o Gói aqui neste exato momento, uma correria aqui no bairro Dondona Soares. É a polícia, a polícia secou, já encontraram aqui, já encontraram aqui, já encontraram aqui. A polícia vai trazer o envolvido neste momento de matar o professor Algeni. Neste momento, com exclusividade para a TV Band, trabalho da polícia militar, polícia militar, trabalhando e trabalhando bastante. Polícia militar, o Gói, um trabalho realmente fantástico que está acontecendo aqui no bairro Dondona Soares. Muitos populares estão aqui neste momento. Rua lotada, cheia, mais um envolvido, mais um envolvido na morte, mais um envolvido na morte do professor Algeni, que está sendo detido, que está sendo preso neste momento pela polícia. Um movimento realmente enorme aqui, todos os populares estão aqui, é o trabalho da polícia e nós estamos ao vivo aqui no bairro Dondona Soares, na rua Dondona Soares, aqui na rua Raimundo Nonato Soares. Veja o Gói lá na frente, veja o Gói lá na frente, neste momento o detido envolvido na morte está saindo, neste momento o jovem envolvido na morte sendo levado aqui pela polícia militar, sendo levado pelo Gói. Mais um belíssimo trabalho e nós vamos acompanhar os homens do Gói, vamos acompanhar exatamente, vamos acompanhar exatamente aqui alguns familiares reclamando. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho e vamos conversar com o envolvido para saber a real versão dele. Nós estamos ao vivo diretamente da delegacia regional, já disse para você que esse crime simplesmente chocou a população, a morte prematura do professor Algeni, são mais dois, o Fernando, irmão da pelúcia, que será apresentado também aqui na delegacia, uma correria enorme dos policiais e nós vamos mostrar para você todos os detalhes aqui na tela da TV Band, cana 11, a TV, a voz do povo. Olá, olá, muito bem, a polícia chegando neste momento, a polícia chegando neste momento muito rápido, a viatura da polícia chegando neste momento, uma correria aqui, neste momento vai sair mais dois envolvidos deste brutal crime que aconteceu aqui em Pinheiro Maranhão. Estamos muito bem, a população aplaudindo, mais um envolvido no crime e nós estamos aqui, olha aqui, aqui ele não quer conversar nada com a nossa reportagem. Um aqui, vem mais um aqui, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando mais um. O que é que você matou, professor Algeni? Eu não fiz nadinha não. Você é inocente? Qual a tua participação? Qual a tua participação? Ele fez isso daí, foi o Miguel e o Costa. Como é que você sabe que foi o Miguel? Você estava com ele? Me contaram, Sérgio. Ele me contaram e por que te contaram? Claro, eu estava lá em casa, você chegaram e me contaram o Costa. Ele chegou nervoso e me lá, você me contou. Você é inocente? Você é inocente. Muito bem, está aqui dizendo que é inocente, quem fez foi o Miguel, neste momento o Fernando e mais outro compasso sendo apresentados aqui na delegacia. Uma movimentação muito grande de populares, da imprensa. O certo é que a polícia civil, a polícia militar, dando uma resposta rápida, uma resposta enérgica para a nossa sociedade.